Olá Pudis! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente comemora quanto, Pibi? 50 mil! 1 milhão no vídeo do Pudim! Muito obrigada, gente! Eu não poderia deixar essa data passar em branco, né gente? É lógico que não! Claro que não! Então eu resolvi fazer esse vídeo ligando para alguns inscritos Eu pedi para vocês deixarem o número de vocês do WhatsApp lá na fanpage Quem ainda não curte a fanpage, curte lá para todas essas novidades que aparecem em vocês Já ficar por dentro do meu negócio, entendeu? Tá meio bosta essa introdução, Pibi? Tá, não tá? Acho que tá desanimado Como é que... A gente tem que dançar, vai! Tá! Caralho! Nossa senhora! Então coloca ali lá! Aqui ó, vai! Não, ela vai! Oi! Oi! Tudo bem? Caralho! Tudo bem? Tudo bem? Nossa senhora! Nossa! A gente não morreu! Ai meu Deus! Você é a gente? Nossa! Eu tô cristã! Você é de onde? Ai... Venha, filha! Ai... Vocês são daqui?? Você vem... Então e vocês vão ir ao encontrinho... Vai... Tem que ir... Tem que ir... Tem que ir... Demorou. Tem que ficar pra falar... Manda um beijo pro pessoal do canal Tchau, beijo Tchau, tchau Tchau, obrigada É a primeira que atendeu Próxima Putinha quer a line Quer a line não quer atender a gente Tudo bem a gente entende, quer a line Oi Oi Oi, putinha Tudo bem? Tudo ótimo De onde você é? Estou de Campinas Ah, que legal Olha Oi Oi É É É Tudo bem? Eu quero ser pudim também Som só os pudim Sou só dos pudim Pode ser pudim também, amor Fala que você é pudim Não, você é um pudim Tudo bem? Tudo ótimo e você? Estou bem Você é de onde? Eu sou do Mato Grosso do Sul É o Dourado Ah, que legal Bom, muito obrigada por você acompanhar o canal, viu? É claro que tem que acompanhar Como é que eu não ia acompanhar a menina do igual eu? Que gracinha Muito pouco Só tem gente normal do mundo Tá certo Muito obrigada, viu? Obrigado Obrigada a você Beijo Quando você fizer 100 mil É pra você me ligar de novo Tá bom Oi Oi Tudo bem? Espera aí, mãe Espera aí, mãe Fudim Tudo bem? Ai, meu coração Bonitinha Você conhece o canal faz muito tempo? Não, faz pouco tempo Quando você não viu Da Fer do Papo Rosa? Aham Ah, tá Beijo, Fer Ah, então tá Fica com Deus, viu? Liga pra perola Liga pra perola Liga pra perola Oiii Oi Oi Gente, eu não É a Fudim E o Biel E o Nutel Ah, eu sei, né? É lógico, né? Você é de onde? São Paulo Ah, que legal Beijo Beijo, tchau Beijo, tchau Ó Alô Oi 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo Ó o delírio Você viu? Você sentiu? Ai, meu, eu não tinha nem o que falar Você gostou da surpresa? Amei Você é de onde? Você é de onde? Oi Você é de onde? De Jacareí Ó Que briga Tô sério Ah, que bonito Eu descobri vocês pela minha amiga Ah, ela que indicou a gente Manda um beijo pra ela Alto indicações Tá Assim, é o momento que você manda um beijo Um beijo, Maria Eduarda Oi 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 De onde você é? Bahia Nossa, Bahia Nossa, Bahia As Bahia Tudo bem? Me dá um foro aqui Não, sai, não quero mais Ah, desculpa Manda um beijo Fala um beijo da Bahia Pros pudim do Goiás Nossa Deu Giovana Lins Nossa, que linda Essa Giovana É bonita Oi 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 Ai, meu Deus Não Eu não tô atrasado Eu vou desmaia, meu Não Não, não desmaia, não Nossa, Bahia Me mata, menina Nossa Senhora Tudo bem? Tudo Você é de onde? Eu sou de Pernambuco De Pernambuco Nossa Senhora Ah, que bonitinho Muito obrigada, viu Por assistir a gente Por ser uma pudim de 50 mil Um beijo Um beijo Um beijo Giovana Beijo Manda um beijo Pros pudim Beijo Pudim Tchau Tchau, beijo Tô trabalhada Em batom rosa Adorei Toda Chavosa Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Oi, Michele Tô te entendendo Ela Tudo bem, Michele Não quis Ela ficou Tava Oi É da pizzaria? Ah, não colou Você não pôdeia saber Tudo bem, Helena? Tô Tchau Você é de onde? Rio 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 Que bonito Meu pai não tá te entendendo nada Tadinho Tadinho Todo confuso Tadinho Explica pra ele Depois Manda um beijo pra ele Oi Chama o sambu pra ela Ela tem algum problema Chama o sambu pra ela Chama o bombeiro Helena Oi Muito obrigada Viu por você acompanhar Obrigado Ai meu Deus Eu amo muito pra vocês Beijo Beijo Fica com Deus Manda um beijo pros pudim Beijo, pudim Tchau Michele se tá ligando Michele se tá ligando de novo Oi 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 Quem tá falando? É a Michele Que Michele? É a Michele Michele o quê? Ela ligou Ela não vai atender a gente não? Eu acho que vai Alô? Trouxe da pudim Tudo bem Michele? Não tá muito bem sim Não tá muito legal não Esse tudo não tô muito convencente Levei um troço Gostei que eu gostei de você Você é de onde? Olinda? Hã? Santa Catarina Que bonita Oi É do pet shop? É do pet shop? Ai amor É porque você é uma gatinha Nossa Véia Oi 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 Tudo bem com você? Oi do céu Oi Tamo bem Oi Você é de onde? Meu Deus Quem não tá nem sonhando Eu sou de São Paulo Que bonito Que bonitinha Muito obrigada Viu por acompanhar a gente Obrigado Um beijo Um beijo também Tchau Tchau Oi Oi É da padaria? Não é da padaria É porque eu tô procurando Um pudim perdido Oi 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 Tudo bom? Bem E você? Você é de onde? É o Santo Rio Grande do Sul Aê Epa Como é que você fala mesmo? Não manja Deus me manja É melhor Muito obrigada Viu por acompanhar o canal Seu namorado ligou pra gente Ai eu que agradeço Um beijo pra ele Como é que ele chama? Gabriel Agradece ele Fala Obrigado Oi É da loteria? É da loteria? É da loteria? Eu não sei a piada Eu também não sei Por que você falou Eu não entendi É da loteria Tá loteria na minha vida Tudo bem ou não Júlia? Eu não sei o que é isso Nossa senhora Hoje também Vale da Nutella E o ingresso É uma Nutella o quê? Oi 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 Desculpa É comigo Oi Tadinho Tadinho não vai desmaiar Calma querida Respira Dois Um dois Entendeu? É De onde você é Ana Júlia? É de Goiânia 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 Ruendo de Chupiqui Gente Que espécie rachado Tá da porteira Oi eu torço pro Goiás Nossa é top viu Que pena Tadinho não Doria Vila Tchau Beijo Oi 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 tudo bem? De onde você é? Da Irlanda Nossa Da Irlanda Muito obrigada Viu por você acompanhar a gente Uma hora da manhã aqui Ah se já é uma hora da manhã Eu sou folgada né A hora que eu ligo pros outros Manda um beijo pro pessoal do canal Um beijo pro pessoal do canal Continua seguindo Também segue o snap da Camila Segue lá o snap Ela é muito bonita Você é um mentiroso Com Deus Com Deus Tchau Beijo Meu Deus Tudo bom Oi Oi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Calma Tudo bem? Ai eu fudinho Sim Sim Eu tô melhor agora Cara Meu Deus Eu tô acreditando Eu tô tremendo Meu coração Vai que vou lá da boca Não 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 De onde você é? São Paulo Tá escrito aqui Ah tá escrito Desculpa Eu sou meio burra Tá Só eu sou São Paulo É Oi Meu Deus Eu te amo Palhaçada Meu Deus Beijo Nutella Aê Muito obrigada Muito obrigada E Bibi Rebola pra ir mais nos seus vídeos Que eu adoro Ah tá Rebola sim Pode deixar Desnecessário Tchau Beijo O David O David O David De novo Eu tenho medo Do David Então eu tô Ah então tá Você não acha? Não Vem cá Aquela banana ali Maravilhosa Melancia não chega Nas paredes da banana É a pessoa que compreende Aqui o negócio Assim né O irmão que me acompanha Meu irmão Luiz Acho que não devia nem estar aqui Tchau Tchau Beijo Deixar você dormir Uma hora da manhã Gente Que absurdo Tchau É o David É o David Então foi isso meus amores Eu amei 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 De coração Falar com vocês Foi top Infelizmente não deu pra ligar Pra todo mundo Porque muita gente Não atendeu Mas vão ter vários vídeos Desse no canal Então a gente vai poder A gente vai ter oportunidade De conversar com vocês Mais vezes Encontrinho tá chegando É Tá chegando Ou vai ser no fim de abril Ou no comecinho de maio Quero vocês aqui de Goiânia Lá com a gente E é isso É isso Um beijão Muito obrigado Não tenho mais como agradecer A vocês de todo o coração Tudo que tá acontecendo Com o canal Todos os números Todos os pudimzinhos Dá pra montar uma padaria Né Bibi Tô achando Tô achando que dá Um com um A gente pode montar As filiais pelo Brasil Tô achando que dá Um beijo Beijo Não esquece de visitar O canal do Gabriel Isso aí Se inscreva lá Não sigam nas redes sociais Instagram Snapchats Curte lá pra vocês Ficar ligados Em todas as novidades Do canal Se candidatem A namorada do Bibi Que papo é esse Não tá entendendo esse negócio aí Vou daí Adiós Adiós